É o que se chama um drone suicida. Vai, destrói e já não volta. O Elanos, da empresa Wavision, coloca Portugal na pequena lista de países que produzem drones armados destinados a destruir alvos militares. O Elanos foi apresentado no Rapmuse, um dos maiores, se não o maior, exercício de drones do mundo que termina esta sexta-feira, em Troia. Que arma é esta? O que é que faz? Quais são as suas características, as suas capacidades? Pronto, isto é um drone que tem uma capacidade de voo em termos de velocidade de cerca de 230 km por hora. Ele é lançado a partir de um tubo, tem um alcance cerca de 100 km e pode levar uma carga até a 1.5 kg. E ele automaticamente vai-se transformar numa configuração convencional. Pronto, eu vou mostrar aqui, só para verem. Ok? Pronto. E a partir daqui, portanto, ele faz o voo, como eu tinha explicado. Esta cabeça aqui é uma cabeça intermutável, pronto, esta algiva, se quiserem. Aqui tem toda a parte de guiamento e depois ele tem vários sistemas de comunicação. Tem sistemas por GPS, tem sistemas anti-jamming e pronto, e depois... Fará o seu trabalho. Fará o seu trabalho. E quanto tempo para isto está no mercado? Até ao fim do ano. E à perspectiva das Forças Armadas portuguesas ou de outros países adquirirem esta munição? Sim, temos tido contactos de não só requisitos das nossas forças, que me interessaram muito interesse, como também de outros países, sem dúvida alguma, que já são nossos clientes também noutros drones que fabricamos. E até ao fim do ano.